Amigos do Portal JC24 horas, bom dia, 10 horas e 56 minutos desse doce de novembro. Olha, nós, no nosso editorial de hoje, a gente fez um questionamento em relação à criação de novos cargos feitos pela Prefeitura. Questionamento baseado em quem? Primeiro que em plena crise, dificuldade, imagina-se que criar novos cargos é aumentar a despesa. E não combina, não dá para entender como é que, portanto, o problema financeiro no mundo inteiro ou a instituição pública ou privada faça algo que represente aumento de despesas. Nós pedimos ao secretário que você pronunciasse sobre isso e ele está aí com a gente ao vivo e conversa a partir de agora. Secretário Beto, muito obrigado pela sua atenção, bom dia. Qual a explicação do Poder Público para esse aumento de cargos, criação de novos cargos e diante de tanta crença? Bom dia, JC. Bom dia a todos que nos acompanham através das redes sociais e demais canais. Tem isso, Douglas. De fato, existe um projeto de lei de autoria do Poder Executivo encaminhado à Câmara Municipal de Vereadores, cujo objeto é a criação de novos cargos. E aí, nós temos uma série de estudos justificativos que embasam esse projeto de lei. O primeiro deles, a estrutura administrativa do município de Floriano, ela é datada em 2007. Então, de 2007 até 2021, o lapso temporal é muito grande. Os serviços públicos vão ficando mais complexos, a demanda da população aumenta. E, consequentemente, os cargos administrativos devem ser criados para poder subir essa demanda. Então, a primeira justificativa para isso é essa defasagem da estrutura administrativa do município de Floriano, que é de 2007 ainda. Então, todos os cargos hoje existentes no município, os cargos em comissão, são cargos que estão criados desde 2007. Então, imagine só o quanto mudou de 2007 para cá e nós estamos agora propondo uma sensível reforma administrativa na criação de novos cargos. Segunda justificativa, temísticos, se dá em razão da necessidade premente. Dentre esses cargos que estão sendo criados, nós temos também uma coordenação especial de direitos das mulheres. Ou seja, uma bandeira que vem sendo levantada agora e o município precisa criar essa estrutura administrativa, essa coordenação, justamente para sair em defesa desses direitos das mulheres. Nós temos também, temísticos, dentro dessa criação desses cargos, a criação de cargos administrativos que vão gerenciar a policlínica. A policlínica tem uma previsão para entrar em funcionamento já no próximo ano, a partir de janeiro. E se não houver cargos de gerência, de coordenação da policlínica, como é que vai funcionar administrativamente este órgão? Sem falar nas outras demandas administrativas. Então, essas são as principais justificativas para a criação desses cargos. E também, ainda em 2019, em 2020, já se discutiu uma reforma administrativa ampla. No entanto, após os estudos financeiros que nós fizemos, constatamos que não seria possível fazer essa reforma administrativa ampla. Existe a necessidade de reforma administrativa, pois a lei de criação dos cargos é em 2007 ainda, a maioria dos cargos da quantidade está defasada. No entanto, após esse estudo financeiro, observou-se que uma reforma completa não seria possível. Seria apenas uma mudança sensível, uma criação sensível em alguns casos estratégicos, que é objeto desta lei. Então, o gestor da Policlínica vai gerir uma instituição realmente, não uma obra, né? Exatamente. Lá na estrutura da Policlínica, é necessário ter uma coordenação, é necessário ter o departamento administrativo, que vai cuidar das demandas administrativas da Policlínica. É necessário também a divisão de atendimento ao público para poder receber essas pessoas. Ou seja, parte, a criação desses cargos é justamente cargos de direção, chefia e gerenciamento, que vão se adequar à realidade. Nós estamos criando também gerentes de unidade básica, hoje nós temos a previsão desses gerentes, no entanto, muitas unidades básicas não têm um gerente fixo. Existem gerentes de unidade básica hoje que cuidam de duas. Ou seja, a demanda está aumentando, é uma estrutura administrativa de 2007, as demandas aumentaram e também surgiram novas bandeiras de enfrentamento e é necessário, então, a criação desses cargos para se adequar. No entanto, quando se coloca essa dicotomia entre período pandêmico e a criação de cargos, nós temos que observar que essa criação foi estudada, foi feita um estudo econômico para saber se isso iria impactar negativamente no orçamento ou não. Nós constatamos inicialmente que uma reforma ampla iria impactar de forma negativa, mas essa criação sensível não iria impactar. Pelo contrário, nós vamos trazer mais estruturas administrativas para atender a população, para atender a demanda do público. Muito ou pouco, qual o valor desse impacto? Certo. Sem levar em consideração a parte patronal, o cálculo patronal, o impacto financeiro da criação desses cargos, uma vez, nós temos que considerar, se todos forem ocupados e não serão ocupados todos de imediato, essa ocupação é gradativa a depender da articulação do serviço, da necessidade, uma vez, todos eles ocupados, o impacto financeiro é de R$ 77.440,00. O Roçano, ele faz um comentário, uma pergunta, deixa eu só me passar aqui. Os cargos assumidos foram por pessoas conversadas ou foram a padrinhamento político? Resumindo aqui a pergunta dele, o critério de ocupação desses cargos? Certo. Como eu bem disse, esses cargos são da estrutura administrativa do município, do Poder Executivo Municipal, e são de provimentos de carga em comissão, ou seja, é de livre nomeação e livre exoneração. Na estrutura de todos os entes federativos, existe a figura dos cargos em comissão. Esses cargos são cargos de chefia, direção, que são, basicamente, os cargos que irão definir os rumos da administração de acordo com o que a gestão pede. Então, é um cargo de livre nomeação e livre exoneração. Secretário, 2007 para cá são 20 anos, praticamente, de 14 anos. 2007, 14 anos. O prefeito já teve, está no quarto mandato, portanto, várias oportunidades para fazer essa mudança. Essa mudança feita exatamente pouco tempo após o movimento político, a perda de cargos, não gera uma coincidência com margem para especulações tipo para ajeitar os que perderam o movimento. Pelo contrário, Temístico. Falando sobre esse aspecto político, é importante ressaltar que, lá no início de 2020, após o período eleitoral, após a reeleição do prefeito, e até antes mesmo, já se vislumbrava, já se falava na criação, inclusive, de outras secretarias. Então, nós já víamos estudando a reforma administrativa ampla. Uma nova secretaria, imagina só, uma estrutura administrativa nova, completa, seria criada. Então, há mais de um ano já vem sendo discutida essa reforma. Por que não foi feito nos momentos anteriores, já que o prefeito passou por tantos períodos na administração? Porque naquele período, financeiramente, não foi viável. Hoje, nós voltamos a esses estudos, desde o início do ano já vem sendo discutido, isso é público, é notório. Muitas pessoas tomaram conhecimento de que havia necessidade de uma reforma administrativa, e esses estudos foram concluídos agora. Nós tivemos a negativa para uma reforma ampla, e apenas a possibilidade de a criação de novos carros, uma estrutura menor. Então, por esse motivo, não tem nenhuma ligação com o momento político que está vivendo. Pelo contrário, antes o prefeito tinha uma base política de 13 vereadores. Então, nós fomos falar desse critério político. Ele facilmente poderia mandar esse projeto a qualquer momento e ser aprovado. Só que naquele momento, nós não tínhamos estudos, esses estudos só ficaram prontos agora, e, por esse motivo, só foi encaminhado agora para a Câmara Municipal de Vereadores. Não tem nenhuma vinculação com o cenário político atual. Secretário, a pandemia, para mim, ficou bastante com mais de antes. Alguns fecharam as suas portas, e todos caíram nas vendas. Consequentemente, diminuiu, também supõe-se, não sou muito bom de matemática, o imposto que esse pessoal já passava. Quem fechou a loja parou, parou de pagar imposto. Essa melhoria do caixa, considerando que houve uma queda na renda dos empresários, dos comerciais, das pessoas, foi por conta de um aumento no valor dos impostos, como, por exemplo, a taxa de água e demais? Temísticos, é importante ressaltar que a tarifa de água e a taxa de esgotamento sanitário não vem para os caixos do Poder Público Municipal. Ela é paga diretamente para a GESPIS. Então, não tem nenhuma ligação. As pessoas hoje, que pagam a tarifa de água, que vão pagar, e que alguns já estão pagando a taxa de esgoto de 80%, esse valor vai diretamente pela GESPIS, não passa em nenhum momento pelos cofres públicos municipais. Hoje, a saúde financeira do município, que propicia a criação desses carros, se dá em razão da boa saúde financeira e fiscal que nos encontramos. Então, a gestão do prefeito Jorge Rodrigues sempre prezou pela administração fiscal. Ou seja, despesas com responsabilidade. É fato que o município de Floriano foi estudado por várias empresas do ponto de vista financeiro e fiscal é um município atrativo. Por isso que, nos últimos tempos, nós tivemos, ao contrário da realidade nacional, abertura de vários postos de emprego. Nós tivemos a abertura do Mix Mateus, novas drogarias, vários empreendimentos abrindo. Ao contrário da realidade da pandemia nacional, onde os empreendimentos estão fechando. Isso dá em razão da política fiscal do município. A regularidade no pagamento dos servidores, um calendário coeso de pagamento. As responsabilidades financeiras do município são honradas diariamente. Por onde nós andamos, nos órgãos atórios, nos órgãos de controle, nos órgãos que têm convênio com o município, nós somos elogiados pela nossa saúde financeira. E esses empresários que vêm para o município abrir um negócio, investir milhões e milhões de reais, eles fazem um estudo. Então, se a gestão do momento não for boa, não for suficientemente equilibrada fiscalmente, esses empreendimentos de risco não vêm para o município. E Florian foi a prova de que financeiramente está muito bem equilibrada, e por esse motivo é que tem essa saúde financeira e, consequentemente, pode ter essa criação de cargos para poder ajudar no atendimento dos serviços públicos. O Pedro, o seguinte, engraçado, o reajuste de salário dos servidores do município é um decreto federal que não pode ser ajustado porque ele é um uso para o município. Agora, para cargos públicos, isso é um absurdo. O que é o senhor diz desse comentário dele? É o Pedro, não é isso, J.F.? É isso. Pedro, não é o nome do internauta? Pedro, existe, não é um decreto federal, é uma lei complementar 173 que veda a criação de novos cargos e aumenta despesas no poder executivo até 31 de dezembro de 2021. No entanto, esses cargos, eles só vigorarão essa criação desses cargos, só irá vigorar a partir de 1º de janeiro de 2022. Então, de nenhum modo está infligindo a lei complementar 173 que veda, de fato, a criação de cargos e aumenta despesas com o pessoal, mas para o ano de 2021. Então, juridicamente, esse projeto de lei foi estudado e não agride de forma alguma nenhum aspecto legal no que diz respeito à vedação da lei complementar 173. Esses cargos só irão vigorar, só poderão ser utilizados a partir de, uma vez aprovados, só poderão ser utilizados a partir de 1º de janeiro de 2022, não infligindo, então, as vedações legais da lei complementar 173. É só para a gente encerrar, como é que estão as pedências da administração em relação aos concursos? Quantas pessoas têm para ser chamadas? Como é que essa situação é? Certo. Nós temos, inclusive, JTC, também já a elaboração, a criação de uma nova comissão. Então, antes de falar do concurso que está vigente, é importante falar que nós estamos criando uma comissão para estudar e também realizar um novo concurso em 2022. Vários postos de cargos efetivos serão abertos, principalmente, na área da saúde. Então, nós já temos a comissão instituída. E o concurso que está em vigor, nós não podemos convocar as pessoas justamente por conta dessa vedação legal da lei complementar 173 que nós falamos. No entanto, a partir de 1º de janeiro de 2022, nós já temos aqui a demanda do município hoje para os cargos efetivos e, consequentemente, as chamadas, as convocações irão acontecer regularmente do concurso que está em vigência já no próximo ano e também com o anúncio de novo concurso para 2022. O Rossano e o Leonel diz o seguinte, já que estão sendo gerados pela saúde na ceia, é sinal que tem dinheiro de gasto. Então, por que vender o patrimônio público há um desacordo com a ação, então? Seria melhor reformar as mesmas. Ele está dizendo o seguinte, não é que não vai falar em saúde pela ceia, não vai saber do que tem. Nós entramos aqui, então, um outro tema que diz respeito a... 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 E aí